Eu meia-mente e a bruxa tá solta, quer fazer feitiçaria no baile Todo veneno que faz da sua boca é doce e vermelho e te deixa na baile Abra cadáver, tu toma sentada, surra a brindada que você não esquece Não sou bandinha, nem sou a Sabina, esse é o mundo sombrio de leme e leste Novinha, chapa quente, com cara de enfeitiçado Toca no meu maldeuco, hoje eu quero beijar sal A meia-noite, essa magia, sentou o veneno na sua língua A meia-noite, eu sou tua sina, faz de comigo e vira um dia A meia-noite, a meia-noite A meia-noite Sentimento, mágica e prazer Ovinha, chapa quente, com cara de enfeitiçado Toca no meu caldeirão, que hoje eu quero beijar sal Ovinha, sua paquete, com cara de peito, sabe? Toca no meu caldeirão, que hoje eu quero beijar sal Ovinha, sua paquete, com cara de enfeitiçado A meia-noite, eu quero beijar sal Ovinha, sua paquete, com cara de enfeitiçado 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 Obrigado.